Gente, eu tô achando que hoje não é o meu dia de sorte, literalmente. Gente, eu fiz carinho no Cachorro Fantasma, isso foi a coisa mais louca que eu já fiz. Passaram mal? Juro, juro, juro. Felipe, por favor. Eita. Ai, Felipe, não, não, não. Felipe, sério, tá me dando... Ai, 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 ai. Tô travada, tô travada. Oi, gente, o show acabou. A gente tá chorando, né? Tô muito triste porque a gente tá indo embora de horloso. Galera, peraí, 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 eu tive que interromper aqui porque eu tô vendo a Rafa chegando na mansão e ela tá colocando várias compras ali no chão, ela comprou várias coisas. Será que é isso, hein? Rafa, que isso? O que você comprou? Ah, amor, aqui, ó, tem blusa, tem roupa, tem um roupão também que faz massagem. Ih, aqui tem várias coisas pra gente, brincar, tênis, roupa de dormir, maquiagem, tem várias coisas. Mas, peraí, tem alguma coisa pra mim? Ih, amor, pra você não tem nada. Não, mas calma aí, eu tenho uma coisa que pode te ajudar. Tá rolando um evento do Mobile Legends Bang Bang, que cada pessoa que você convidar, você ganha 36 reais, podendo chegar até 2.800. E foi com esse dinheiro que eu comprei tudo isso. Pô, que maneiro, hein? Tá, eu já tenho Mobile Legends instalado no meu celular, mas como é que faz pra ganhar dinheiro, Rafa? Ah, pra ganhar dinheiro você tem que estar no nível 5. Ah, eu tô no nível 4, né? E como é que funciona? Vai até que dia esse evento? Então, o evento começa dia 24 do 8 e vai até o dia 13 do 9. E aí, a pessoa que for mais convidando, assim, no ranking, for subindo no ranking, for o top 1 lá do ranking, ela pode ganhar até 19.200 reais. Gente, que isso? 19.200. Aí sim, hein, Rafa? Gostei. Gostou. Olha só, a campanha tá tocando. Acho que a tua irmã aproveita, já convida ela. Boa ideia. Convida a onda do convite dela. Já vou mandar o convite pra ela aqui já, entendeu? E chegar no nível 5 logo. Deixa eu abrir aqui pra ela. Stephanie. Oi, gente. Oi, Stephanie. Olha só, acabei de te mandar o convite. Você baixa a Mobile Legends Bang Bang pra conseguir ganhar dinheiro. E olha só. É sério. Não é só dinheiro, não. Também tem uma loteria deles que você pode ganhar. iPhone 12 Pro, celular Xiaomi, fone de ouvido Razer, webcam e várias outras coisas. Já aproveita, já baixa logo. Gente, então é isso. O link tá aqui na descrição. Pra quem ainda não baixou a Mobile Legends Bang Bang, baixa e convida o máximo de amigos pra baixar também, né? Porque aí você consegue ganhar dinheiro. Então, tá aqui na descrição, tá, galera? Não perde tempo. Vamos lá, baixa e agora vamos voltar pro vídeo. Vai. Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma hora direto dentro do parque da Disney, gente. O Magic Kingdom. E aí, tá animado, Felipe? Tô super animado porque vocês amam o vídeo de uma hora, né? E dessa vez vai ser aqui na Disney, onde vocês sempre pedem pra gente gravar. Então, uma hora dentro do Walt Disney World. Olha ali, gente. Olha ali, estamos chegando. No Walt Disney World. Esse momento é muito mágico. Eu adoro. E hoje nós vamos no Magic Kingdom, que pra mim é um dos melhores parques, né? É o parque que tem o castelo da Cinderela. E tô muito empolgada. Pois é, gente. Vocês já devem ter visto vários vídeos lá do Magic Kingdom. Só que nenhum vídeo com tantos detalhes como a gente vai mostrar hoje. A gente vai mostrar bastante coisa, como funciona, como que é entrando. Vocês vão se sentir dentro do parque. Então, já deixa o like aí embaixo. Capricha no like. Se inscreve também porque a gente sabe que vocês adoram vídeo de uma hora. E se você tem vontade de conhecer a Disney, já comenta aqui embaixo, né, Rafa? Isso aí. Comenta se você tem vontade de conhecer. E também se você já veio aqui, né? Já curtiu esse momento. E como foi? Se tem saudade, quer voltar. Conta pra gente como foi a sua experiência. Nós já estamos chegando. E vocês vão chegar junto com a gente. Bora lá. Galera, olha só. Nós acabamos de chegar e o Magic Kingdom tem essa parte que é a entrada dele. E aí você chega aqui no estacionamento. Não tem cancela nem nada. E aí a gente chega e a Rafa vai pagar o estacionamento aqui. Custa 25 dólares. Vou falar aqui com o moço. Olá. Vamos voltar para o parque. 25 dólares. Quando a gente tinha um anual pass, a gente não precisava pagar, né, Rafa? É, não precisava pagar porque era válido pro ano todo. E ele fala assim, tem um dia mágico. Eles são super fofos, né? Super fofos. E aqui você já está na área do Magic Kingdom, que é o parque. Então vocês têm que andar pra caramba, meninas de carro, até chegar lá. A gente vai mostrar tudo, né, Rafa? Isso. Vai mostrar tudo pra vocês sentirem dentro do parque chegando com a gente, ó. Aí, ó, essa parte aqui é muito grande aqui dentro, né? E isso tudo é da Disney, não é, Piu? Exatamente. Isso faz parte da Disney. E a gente sabe quando a gente está na Disney, quando tem as placas roxas, né? Porque eles colocam as placas roxas. E aí você sabe que já está dentro do resort. Então agora a gente já está dentro do estacionamento do Magic Kingdom. A gente tem que parar o carro e andar bastante até chegar lá na frente do parque. Então vamos reservar a nossa vaga e a gente volta pra mostrar pra vocês onde a gente parou, né? Pronto, galera. Carro estacionado. E aqui é super organizado. Eles vão direcionando onde você tem que estacionar o carro. Então eles vão mandando assim, você tem que estacionar na vaga certinha. A gente já está aqui com a orelhinha dela, né? Sim. E aqui onde a gente estacionou é no Simba. Então agora a gente vai em direção ao parque. E é pra lá, né? É pra lá, vamos embora. Vamos, vamos. Tem que andar bastante ainda. Sim, tem que andar. E é óbvio que a gente vai mostrar pra vocês o que tem que fazer, né, Rafa? É, porque antes a gente pegava o trenzinho, né? Só que agora ele não está funcionando. Então a gente tem que andar. Tem que andar pra caralho. E é bom sempre que chegar aqui, você marcar onde você parou. Porque senão, na hora de ir embora, está todo mundo cansado. Todo mundo querendo achar o carro logo. Aí perde o carro. Aí não acha. Então é melhor, ó. Já filma logo, clipe. A gente está no Simba. A gente está no Simba 15, 115 e 120. Vai ser bonitíssimo. Ai, meu Deus. Não deixe de ver, ó. Eita. E, gente, aqui nós já perdemos o carro algumas vezes. A verdade é essa. A gente já ficou procurando o carro por várias vezes. Nós já perdemos, né, Rafa? É. Já perdeu, só que aí a gente achou de novo. Depois de um tempo a gente achou. Só que fica muito tempo, né? E aí é chato ficar procurando o carro. E aí, ó. Caminhada, ela é longa. Então a primeira vista que você tem aqui do Magic Kingdom é essa. É uma parte de caminhada que você tem que andar bastante até chegar lá na entrada principal. A gente vai mostrar, óbvio. Mas aqui tem um caminho bem grande. Antigamente passava o carrinho, como a Rafa falou, né? É, passava o carrinho e era mais rápido, né? E ele, na hora da volta, ele ia falando, ah, quem vai descer no Simba, essas coisas. Quem vai descer no Simba, sei aonde. E tá... Não em português, em inglês. E, gente, aqui nessa parte do Magic Kingdom, você também pode entrar em alguns resorts que tem aqui do Magic Kingdom. Então, além do parque, se você tá hospedado aqui, você fica, tipo, praticamente dentro do parque hospedado, né, Rafa? É, e a gente nunca fez isso, mas a gente quer muito fazer. Próxima vez que a gente voltar, com certeza vai ficar alguns dias hospedado num resort aqui da Disney. Exatamente. A Disney podia chamar a gente também, né, Disney? Chama a gente pra gente ficar num resort. É verdade, a gente fica não é barato não, entendeu? A gente tem que vir pra gente. É, carinho, é carinho, então a gente... A gente ficaria de bons, uns 20 dias. 20 dias. Se a 3 eu fico, uma já tá bom. É verdade. Não, mas tô brincando, né, mas não, seria legal a gente ficar no resort aqui, porque tem um resort até que dá pra ver os fogos do parque. É, tem um quarto, né, que você consegue ver. A gente fica só namorando, assim, olhando, sonhando, imaginando. É, mas seria legal também se a gente morasse perto, porque tem muitas amigas minhas que moram aqui, que da janela do quarto vem os fogos do Magic Kingdom. Caramba, é incrível, né? Incrível, não, é incrível. E aí a gente faz uma caminhada bem grande. Essa caminhada até o parque, o estacionamento é gigantesco, né, Rafa? Sim, agora a gente já tá ali, ó, no Wood. É, e as placas são personagens do estacionamento. São personagens. Você vai embora, tem um lado que é dos vilões e tem um lado que não é dos vilões. A gente não tá no vilão. É, a gente tá nos heróis, heróis e vilões. Isso, heróis, era isso que eu ia falar. Heróis. E eles dividem, a gente já ficou, teve isso que a gente ficou já nos vilões, dessa vez a gente tá nos heróis. Não tem como escolher, não. Não tem como escolher, a gente adora. A gente só gosta dos vilões e dos heróis também, né? É, mas não tem como você escolher. A gente gosta de qualquer coisa da Disney, a gente gosta. A moça fica falando assim, ah, vai pra cá, você não pode escolher a vaga, né? É, pois é. Senão a gente parava aqui na frente. É, senão a gente tava parado bem mais perto. Se pudesse ficar ali, né? Pois é, tá vendo? A moça ali de verde, ela vai direcionando onde os carros tem que parar. Então quem chega desse lado, ela vai direcionar certinho, fica bem organizado. Ninguém para numa vaga mais pra frente, mais pra trás é sempre bem organizado, né? Sabe o que eu parei pra pensar agora? Esse estacionamento aqui todo, tipo esse lá e lá atrás, é mais ou menos do tamanho daqui do Parque da Califórnia, do Adventry. É verdade, a gente foi no Parque da Califórnia e ele é bem, menor do que aqui. A gente conseguiu dar umas três voltas no Parque, né? Sim. E é que a gente nunca conseguiu fazer isso, tipo, a gente consegue, mas ia demorar bastante. É, o Parque aqui é bem maior do que o lá da Califórnia. Então além de andar daqui, a gente ainda vai andar no Parque. Pra chegar, tem que passar por baixo de um duto, né? Tem muita coisa ainda, nossa. Tem muita, então acompanha aí, vamos lá. Vamos lá, seguindo a nossa caminhada. Depois de uma caminhadinha aí de uns cinco, seis minutos, por aí... Dependendo da sua velocidade, né? É, a gente chegou aqui em uma das primeiras etapas, né? Que é onde a gente vai passar e eles vão ver as coisas da nossa mochila, né? Isso ou não? Exatamente. Eles fazem o raio-x ali pra ver se você tá levando alguma coisa que você não pode entrar no parque. Então aqui, ó, nessa área aqui toda, eles fazem tipo o raio-x, eles olham a sua mochila. Tá vendo que tá passando um trenzinho ali, um monorail? A gente vai ter que pegar aquilo ali pra chegar lá no parque, né, Rafa? É, galera, teve uma vez que eu vim aqui e eu tava com o pau de selfie e eles não deixaram eu entrar com o pau de selfie. E aí eu tive que deixar numa salinha e depois eu tinha que voltar pra buscar. Eu nunca voltei pra buscar. Enfim, essa é a história triste no pau de selfie, eu deixei pra lá, né? Mas não pode entrar no pau de selfie, eu não sei porquê, mas eu nunca mais trouxe. Mas com a câmera, eles nunca clicaram, né, amor? É verdade, não falam nada. E o guarda-chuva você tem que tirar da mochila e passar a 5N pelo detector de metais. Senão eles vão pedir pra olhar toda a sua mochila só por causa do guarda-chuva. Então eles já me explicaram. Quando você estiver com o guarda-chuva, tira da mochila, faz a 5N e passa. E o tempo todo é isso, gente saindo, gente chegando, é muita gente que vem aqui pros parques da Disney, o que a gente tá fazendo agora. Daquele lado ali, ó, vocês tão vendo que tem ônibus, né? Tem uns ônibus ali embaixo, porque tem três maneiras de chegar lá no parque. Avião, barco e ônibus. Avião não, mano. Tô brincando, gente. Tem como chegar de ônibus. Também tem muitos lugares que falam assim, ó, TES, né? Que falam assim, ah, ônibus direto pro parque da Disney, né? E o próprio parque da Disney, acho que os resorts também trazem de... Ônibus. De ônibus. Exatamente. Você pode chegar de ônibus, de monorail, que é aquele trenzinho que a gente vai entrar nele, e de barco. Você pode pegar um barco, tipo que você passa por uma lagoa gigante assim, e chega lá bem pertinho do parque que você já entra. Dessa vez a gente vai de monorail. Mas a gente também já foi de barco. Que é bem legal também. Mas geralmente é quando tá cheio, gente, aí tá um... Agora não tá muito cheio, não. Quando tá muito cheio aí a gente pega o barco, entendeu? Que parece que vai mais rápido. Vai mais rápido. Não sei. E a gente tá esperando a Ju, que foi no banheiro ali, né? Ela não aguentou. Com uma caminhada já foi, já. Já foi. Agora nós estamos esperando ela. E, gente, venham com uma roupa confortável pra Disney. Porque eu vim com essa blusa aqui de manga, eu tô com muito calor. Não sei por que eu vim com essa blusa de roupa errada, gente. Tô com muito calor, mas eu trouxe casaco também, porque aqui o tempo é muito louco. Então, às vezes muda, às vezes começa a chover. Também sempre ando com capa de chuva. Importante trazer capa de chuva também. Porque o tempo muda e já era. Aqui tem como comprar. Mas eu já comprei, eu não vou ficar comprando toda hora. É. Tem algumas dicas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Por exemplo, comprar capa de chuva no Walmart, vir com tênis, que não é novo pra não machucar o seu pé. Trazer comida na bolsa, na mochila, né? Porque as comidas do parque são caras. Isso, são caras, é verdade. Mas são gostosas. São muito gostosas. Eu não trouxe comida, vim com tênis novo, então tô fazendo um pouco as coisas erradas. Tá tudo errado, parece que nunca veio o Felipe. Não acredito. É verdade. Mas é porque, galera, quando a gente vinha das primeiras vezes, né, a gente vinha cedinho pra passar o dia inteiro no parque e só ia embora quando o parque fechasse mesmo. Então, assim, agora não, a gente tá vindo, são que horas? São quase 5 horas da tarde, então já é um passeio que a gente não precisa trazer tanta coisa e a gente sabe que a gente não vai andar tanto por causa do horário, né? Exatamente. E ali, ó, estamos chegando na parte do raio-x. Ali que você passa pra ver se tem alguma coisa que não pode entrar na sua mochila e na sua mala, né? Vamos preparar aqui, tirar meu guarda-chuva da bolsa. Ali, gente, o trenzinho que eu falei. Pronto, passamos pelo raio-x que é ali e agora a gente passa aqui pela bilheteria, né, Rafa? Bilheteria, já temos os nossos bilhetes, então não vamos parar. Vamos direto para o próximo ponto. E essa aqui é uma das primeiras entradas do parque, né, onde dá o acesso pra você chegar lá nos brinquedos, né, Rafa? É, aqui tem o monorail, que é o que a gente vai pegar ali, ó. Tem um outro monorail que dá pra outro parque, que é o Epcot e ali tem um barco que a gente falou pra vocês, que também vai pro Magic Kingdom. Isso, mas hoje vamos de monorail Magic Kingdom. Exatamente, ali, gente, ó. Igual o metrô. Tá um saindo daqui, o outro vai sair, eu acho que a gente não vai conseguir pegar esse não, sabia? Ih, é, né, Phil? Vamos ter que pegar o próximo mesmo. Também acho. Vamos lá. E é uma caminhada, a gente anda aqui, né, Rafa? Anda, gente, vem preparado. Traz água, vem, já vem assim, meio fiche, entendeu, pra andar. É, e ele, será que vai esperar? Vamos, vamos, Ju, vamos? Vai dar uma corridinha, dá uma acelerada. Dá vida, Ju, vai. Vai melhor. Boa filha. Acho que vai dar pra gente pegar esse, hein, galera. Eita, será que não deu? Não deu. Vai andar, Gássio. É, a gente vai ter que pegar o outro. Vamos no próximo. É, gente, já era. A gente tinha que ter corrido. Tinha que ter corrido, mas um pouquinho dava. Olha só, a gente já tá vindo ao nosso, vou fazer sinal aqui. Aham. Brincadeira. Não precisa fazer sinal que ele vai parar. Ó. As pessoas vão descer, que estão dentro, né? Exatamente. Algumas pessoas já vão embora e a gente tá chegando. Portas se abrindo. Vamos entrar no monorail agora. Entrar. Vem, amor. Olha. Tá geladinho. Só tem a gente aqui no monorail. Isso, mas acho que não vai ser só a gente não, é o pessoal correndo ali, ó. É, o pessoal tá correndo, chegando do outro lado. E só tem a gente aqui nessa parte, né, Rafa? Nessa parte. E aqui já vai dar acesso ao resort, né, que a gente falou pra vocês. E também é o parque. É, tem gente que desce no resort. No caso, a gente vai descer no parque, porque aí a gente não tá no resort. Bota uma lágrima aqui, editor. Ai. E gente, essa parte aqui já começa a dar uma ansiedade, né, de você chegar logo no parque e já dá pra ver algumas coisas, ó. Se você olhar pra lá, você já vê algumas partes. Olha o castelo. Já dá pra ver o castelo, já dá pra ver a montanha-russa. E ali já dá pra ver o resort que a gente falou pra vocês. Olha, aqui tem o lago, né, e todo o lago tem uma platinha assim, cuidado, cobra e jacaré. Aí esse é um resort, ó. Aí quando você vem no resort, o carro fica parado ali dentro, tá bem mais perto. Olha aí, galera, a gente tá chegando agora no Temporary Resort, né, Rafa? É, o fã e o Luiz ia ficar aqui. Queria ficar aqui, mas tá em obra, tá vendo? Tô aqui formando. E legal que nesse resort você pode fazer refeições com os próprios personagens da Disney. Pra quem gosta dos personagens e tal, dessa magia, a gente gosta muito. Você pode ali chegar e ir comer junto com os personagens. E aí, ó, daqui dá pra ver até a Space Mountain, que é uma montanha-russa que a gente gosta muito. Que ela é toda escura ali dentro, é tipo, você vai andando assim pelos planetas. É bem legal, bem divertido. E, ó, dá pra ver o lago também, os trinquedos. Tá começando, tá começando a sentir aquela gostinha de magia, aquela coisa. Tá chegando perto. Tá chegando perto, gente. Tô ansiosa. Aí, já dá pra ver um pouco do castelo ali escondido atrás das árvores, ó. Né? Tá escondidinho, mas daqui a pouco a gente vai ver ele bem grandão. E se engana quem pensa, chegou aqui e acabou de andar. Não, ainda vamos andar mais um pouquinho e a gente ainda vai dar o nosso ingresso, né? Até agora ninguém pediu ingresso. Então você consegue fazer todo esse caminho aqui sem ter ingresso. É, isso é legal também pra quem quer conhecer, mas não comprou ingresso, quer só dar uma olhada pra ver como é na frente do parque, chegar até aqui, dá pra fazer sem ingresso nenhum. Qualquer um pode fazer isso. Só que a entrada no parque vai pedir o ingresso, né? Você tem que ter o ingresso pra você conseguir entrar. É, e tem que, claro, pagar o estacionamento. Foi 25 dólares. Exatamente. E o ingresso custa quanto, Phil? 100 dólares? Eu acho que é, por aí. Depende. Eu não lembro muito porque a gente comprou por vários dias, então foi mais caro. Mas acho que é entre 100 e 120 dólares. É, mas tem algumas promoções também e aí às vezes é mais barato, né? Acabamos de sair aqui do monorail e foi o que a Rafa falou. A gente tem que andar um pouco mais até chegar ali na entrada principal do Magic Kingdom que é ali. Então vamos lá, porque eu estou ansioso de vocês. Eu também estou. Eu também estou ansiosa. Eu já peguei aqui o meu celular porque os nossos ingressos estão na minha wallet, né? Que é a carteira aqui do iPhone. Ou seja, você pode entrar na Disney só com o seu celular. Não precisa nem ter o cartão, nem MagicBand, que é aquela pulseirinha. Agora você pode entrar com o ingresso só pelo celular. A gente vai mostrar para vocês como é que faz, né, Rafa? Isso. Aí tem os três ingressos aqui, ó. Rafaela, Juliana e Luiz. É bem bonitinho também, igual o ingresso mesmo. Maneiro, né? E aí você encosta ali e vamos ver se vai funcionar. E essa aqui é a entrada principal do Magic Kingdom. Para quem nunca veio aqui, antes de você entrar, você tem que passar por esses riquezeis, assim, né? Como se tivesse uma pessoa ali. Para a gente entrar no quarto, tem que passar por isso. Fica tocando musiquinha, né? E vamos lá. Aqui, ó. A gente vai passar. A Rafa vai passar agora. Vamos lá. Rafaela e Luiz. Vamos ver os três ingressos. Vai, Rafa. Olá. 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 Magic Kingdom, nós chegamos. Agora nós já estamos dentro do parque, né, Rafa? Sim. Estamos dentro do parque oficialmente, depois de uma caminhada. De pegar um trem, de pegar um carro, estacionar um carro. Chegamos aqui, finalmente. E aí, pessoal, já fica tirando foto ali, ó, nessa parte, que é uma das partes mais legais. Tem o Mickey ali no gramado. Mas, Felipe, eu quero fazer uma coisa. Eu não estou gostando dessa minha máscara. Eu quero comprar uma máscara do parque, entendeu? Que tem a ver com a Disney, né? Claro, claro. A Rafa tem muita já, gente. Ela vai comprar outra agora, do parque. Uma eu botei na máquina para lavar e estragou. Halloween está chegando e o pessoal já prepara tudo. Você lembra da primeira vez que a gente passou por essa parte aqui? Foi muito maneiro. Teve logo o choque que a gente já chega. Já dá de cara ali com o castelo virando ali à direita, né, Rafa? É. E a primeira vez que eu assisti a queima de fogos, eu chorei. Porque era um sonho da minha vida. E eu pensei assim, meu Deus, eu consegui. E aí, eu comecei a chorar. Foi muito bom. Foi mesmo, gente. E o parque fica muito bonito assim, ó. Todo de Halloween. Todo decorado para o Halloween. Fica muito maneiro. A gente queria vir no evento especial, né, Rafa? Só que já estava esgotado. É, esgotou o ingresso. Então, a gente não conseguiu comprar. Mas, bora lá comprar a minha máscara para entrar no clima? Vamos. E a Rafa vai comprar a máscara dela nessas lojinhas da Main Street. É bom até ficar parado e olhando, né, Rafa? Como é? É. É bom às vezes você sentar e você fica olhando cada detalhe, analisando. E também, galera, ali, ó, acho que é ali que eu pego o brote de primeira visita. Exatamente. Você pode pegar um brote de primeira visita ali, sim. É ali? Então, aí tem brote de primeira visita. Aniversário. Aniversário. Tem de casa também lá. Acho que tem casamento. Tem vários brotes ali que dá para pegar. Então, é bem legal para quem tem a primeira vez, anota essa dica. A gente pegou o brote. A gente pegou já. A gente pegou. Acho que você não pegou o It's My Birthday também? Acho que pegou. Acho que ele veio no aniversário. Bom, olha só um pouco de como é essa parte aqui da entrada do Magic Kingdom. Vai! Sejam todos bem-vindos à lojinha. Aqui vamos encontrar a máscara perfeita para mim. Vamos ver, gente. Ai, meu Deus do céu. É porque aqui tem umas coisas que tiram o meu foco, sabe? Olha isso aqui. Olha isso aqui. É um Mickey do Ruminhoco, ó. É um Mickey do Ruminhoco. Quanto que custa? Gente, eu quero esse bicho. É o tipo do Teco. Mas irmãs já estão levando muito bicho, né? Verdade. Minha irmãs já estão levando muito bicho, gente. Ai, estou nervosa, estou nervosa, estou nervosa, gente. Me controla. Olha aquela parte ali do Toy Story. Ai, olha só, tem um monte de... Quebra-cabeça. Eu adoro quebra-cabeça. O Luiz está levando um para a Steph, eu vou montar junto com ela. É do Mickey. Mas olha só a parte do Toy Story, gente. Para quem gosta de Toy Story, a gente adora. Tem a parte do Toy Story, tem a parte do Nemo também, Rafa. Aqui, ó. Tem o Buzz, tem a Jessie, tem o Food. Olha o Garfinho. Tem o Garfinho. Tem o Garfinho. Garfinho escrito, Bonnie. A Gabigabi. Ai, essa é a Gabigabi? Ih, essa é a Gabigabi. Eu estou lá no Rio, por muito tempo, para achar ela e eu achei. Eu não tenho lá em casa. Verdade. Não é de pelúcia, não tenho. Mas é a máscara. Vamos procurar uma máscara para a Rafa, que a Rafa está querendo máscara. As máscaras ficavam por aqui, ó. Mas eu não estou achando. Melhor você perguntar, Rafa. Gente, essa parte aqui é muito legal. O parque todo é muito mágico. Você, tipo, vive uma magia, né, Rafa? A Rafa vai perguntar ali se ela acha máscara. Lilian, você vai mostrar para ela. Vamos ver qual que a Rafa vai escolher, qual que ela vai escolher. Descobriu, Rafa? Ela mostrou uma máscara igual a minha, descartável. Eu falei, não, eu quero uma do Mickey. Ela falou, duas seções para lá e para baixo. Vai lá. Bora lá atrás da máscara. Vamos atrás da máscara. E, Rafa, eu vi ali uma parte já especial de Halloween. Ai, que olha aqui, ó. Que olha. Olha. Halloween, gente. Ai, vou levar agora. Será que a gente já vai voltar no Halloween, Rafa? Então, eu não vou levar, vou deixar. Olha só, que legal. Mas, gente, cadê a máscara? Não sei. Será que tem máscara de Halloween? Olha, olha. Olha. Olha essa daqui, Rafa. Olha só essa briga. Halloween, Happy Halloween. Como será a decoração desse ano da mansão de Halloween? Eita. Eita. Rafa, olha as coisas ali que dá para colocar na mansão. Cara, tudo isso. Avental. Avental, tem avental de Halloween. Avental de Halloween. Ah, não. Felipe, meu Deus. Você pode comprar seis coisas no total, porque tudo isso de Halloween, só pode dois com pessoas. Eu estou chocada. Dois itens. A gente pode comprar, sair da loja, deixar para alguém voltar comprar de novo. Ninguém vai saber. Nossa, Felipe. Rafa, olha para a gente colocar lá na mansão. Happy Halloween. Happy Halloween. Olha, gente. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, não. Isso aqui. Vou ter aqui. Do que é grudado o rabo dela? Sei lá. É bom para segurar assim, ó. É lindo de Halloween também. Que fofa. Gente, que lindo. Eu nunca tinha visto. Você tinha visto aquela de Halloween? E ali, o moço está colocando mais blusagem que eu vou levar aquela ali, em Rafa. Já tamanho G. Gente, não vi. Não acho que não tem a Laura. Estou pensando em levar esse casaco aqui, hein, moço. Esse casaco aqui eu achei bem maneiro, hein. Diferentão. Bem Halloween. E eu gosto de Halloween, né, então? Você pode levar dois mesmo, né, só. Até aquelas pipoquinhas ali, você só pode comprar dois. Olha que lindo para eu botar lá na cozinha. Você suja ele todo de molho. Incrível. Mas vamos para o foco, a minha máscara? Gente, eu acho que tem máscara de Halloween sim. Vamos dar uma procurada. Gente, infelizmente, eu fui perguntar para a moça e ela falou que a máscara estava esgotada. Acabou, não tem. Mas eu não vou desistir. Eu vou depois em outras lojinhas procurar. E agora nós estamos na Main Street, que é a rua principal aqui. E é uma cidade de cara com o Castelo. O Castelo já está personalizado para os 50 anos da Disney, né? Exatamente. Então é isso. A gente dá aqui de frente para o Castelo. Aqui na Main Street tem várias lojinhas e o pessoal sempre passa por aqui para ir para os brinquedos, para as atrações e para as partes diferentes que tem aqui no parque. É, e aí, gente, por aqui a gente vai se guiando, né? E o Castelo também é um bom ponto de encontro. Ah, sei lá, se perdeu. Ah, todo mundo se encontra ali no Castelo. Vou para frente do Castelo. E aqui é muito legal, é muito lindo, é tudo muito mágico, né? E é tudo muito certinho também. E tem um cheiro bom, tu vai andando, tu vai assistindo um cheiro de comida, um cheiro gostoso, um cheiro bom. Dá vontade até de parar para lanchar, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco também, porque eu já estou com um pouco de fome. É, daqui a pouco a gente vai ter que lanchar e o lanche aqui está um pouquinho diferente, né? Você compra agora pelo celular. Antes o Luiz falou que já dava para fazer assim, mas agora tem alguns restaurantes que só permitem você comprar no celular. E aí a gente baixou o aplicativo, tem que cadastrar cartão, tarará, taruru, tarará. E aí fizemos todo esse processo. E aí, daqui a gente pode escolher a comida, você vê a comida aqui e fala, ah, quero essa. E eles preparam enquanto você fica brincando nos brinquedos. É isso aí. Vamos passar por dentro do castelo? Vamos. Vamos lá. Passar por dentro do castelo. Para quem não sabe, dá para passar por dentro do castelo. Ele está todo decorado por 50 anos do Ordinary World, né? E a gente está bem animado. Também, pena que a gente não vai estar aqui. Ou vai. Mas sabe o que eu ouvi dizer? O quê? Que vão ser dois anos de comemoração. Vai, vai ser um maior tempão de comemoração. É, então vai dar tempo de a gente voltar ainda comemorar. A gente já está comemorando agora, já. É verdade. Eu, mãe, já estou comemorando. Mas eu quero parar aqui para tirar uma foto, né? A foto clássica no castelo. Tem que ter, né, Rafa? Tem que ter, então vamos parar aqui para tirar uma foto. Vamos parar para tirar uma foto. Aqui tem a estátua do Walt Disney com o Mickey. Bem clássica. Tem várias fotos legais dessa parte aqui, ó. Com o Walt Disney. E ali está o castelo. Agora a gente vai passar por dentro do castelo, ó. Parece que eles reforçaram, né, esse dourado. Eu não me lembro, não, né? Nem. Eu acho que eles deram uma boa reforçada para os 50 anos da Disney mesmo. Está bem douradão, está vendo? Bem bonito. Vamos passar por dentro dele. Para quem tem curiosidade, vamos mostrar o que tem dentro dele agora. Vamos mostrar, gente. O que será que tem dentro? Será que tem a Cinderela? Será? Olha. É. É uma passagem, né, Rafa? É só uma passagem. Eu achava que a gente ia conseguir ver o quarto da Cinderela. Ia conseguir ver sala, quarto. Mas eu achava que era tipo uma casinha, sabe? Você ia entrar mesmo. Mas é uma passagem. Mas eu acho que tem como entrar. Só que eu acho que tem que reservar o negócio sim. Não tenho certeza. É. Lá dentro tem um quarto. Ali em cima tem um quarto super luxuoso. Mas eu acho que não é qualquer pessoa que pode ficar lá dentro. A gente tem que ter alguma reserva especial. Alguma coisa assim, né, Rafa? Chama a gente, Disney. Para a gente mostrar pessoal. Queria muito poder mostrar para vocês, mas não temos acesso. Esse é o acesso que todo mundo tem igual. Então mostramos para vocês e já estamos aqui nessa outra parte, né? Já estamos vendo aqui o carrossel. Estamos na xícara. Na xícara. A xícara gira. A gente não vai na xícara. A gente quer ir na xícara, galera. Aqui tem uma xícara. O carrossel está aqui, ó. O carrossel bem clássico da Disney. E aqui é uma parte de trás do parque. Na área do parque, na parte de trás. Depois você passa pelo castelo. É, e eu quero ir numa parte do parque que é um pouquinho mais afastada. Aqui tem um bolinho no palito que é muito gostoso. Chama Cake Pop. E é uma delícia. E eu já vim aqui e aí eu não fui lá. E hoje eu quero ir nessa loja comprar. Estou com fome. Então vamos lá agora comprar isso que a Rafa quer. Porque eu também daqui a pouco também... Eu estou com fome. Eu quero parar para comer. A gente tem que começar a olhar no celular aonde nós vamos comer. E o parque hoje está um pouco cheio, né? Estou achando. É, esse parque eu acho que sempre está cheio, gente. Mas dá para brincar em várias coisas. Dá. A gente não vai mais. Foi na montanha russa dos Sete Anões. Eita, é verdade. A montanha russa dos Sete Anões. Essa ali é a montanha russa dos Sete Anões, galera. Dá para ver uma parte ali do trilho dela. Vamos ver. Ela geralmente é uma montanha russa que fica bem cheia. Porque tanto adulto quanto criança gostam muito dessa montanha. Ela é bem legal. 65. 65 minutos de fila. Mais de uma hora, né? A gente pode deixar ela por último para ver se ela vai diminuindo. Olha, castelo. Acho que está reformando, porque ali é um restaurante, na verdade. Já tinha, só que estão reformando aquele... Tipo um castelinho ali, está vendo? O Luiz, ele é o nosso guia na Disney. Se pergunta para ele, ele sempre sabe a resposta. Né, amor? Ah, não sei não. Tem muita coisa que eu não sei. Mas como a gente já veio para cá várias vezes, então, tipo, já pesquisei bastante sobre algumas coisas. A Rafa também sabe. Não, mas, gente, eu me perco aqui. O Luiz, ele sempre fala assim, não, é para lá, amor. Eu falo, tem certeza? Não, ele sabe para onde tem que ir e tal. Aqui é muito grande. Eu fico perdidinho. Mas agora a gente está indo lá na parte do Pica Pau, que é onde tem o bolinho? Ou não? É, isso aí. Vamos lá para você comprar o cake pop que tu quer, né? Gente, já estou querendo há meses. E a montanha russa está lá, ó. O que é que vocês estão achando até agora da gente mostrando como é a Disney, né? Porque vocês são muito curiosos para saber como que é a verdade, assim, direto, o dia inteiro, né? Porque a gente nunca mostra tudo e hoje a gente está mostrando tudo. A gente está mostrando tudo. Até agora a gente não fez nada que a gente não mostrou. Só mostrando tudo. Até a Ju que foi no banheiro, vocês estão sabendo. É verdade. Então, vocês estão vendo tudo, 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 tudo. Mas a gente já fez uma live aqui no Fernando? A gente fez uma live, só que foi por pouco tempo. Não teve tanto tempo como esse vídeo está tendo aqui, né, Rafa? É, mas se vocês quiserem, da próxima vez que a gente vier, a gente pode fazer live também, né? Outra live, né? Outra live. E aí, respondendo perguntas, mostrando coisas exatamente que vocês queiram ver na hora. Acho que também é bem legal. Gente, eu estou achando que hoje não é o meu dia de sorte, literalmente. porque eu vim aqui ver se tinha o bolinho que eu tanto queria e não achei. Não tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não tem, só que lá do outro lado tem uma outra chance de eu ver se tem, ó. Eu vou olhar lá do outro lado. Vem cá. Vamos lá. Pode ser que tenha do outro lado. E essa loja aqui é tipo um circo gigante. Você olha para cima assim, parece um circo. Tem no coração meio que de circo, algumas coisas assim. É bem legal. Ih, pode ser que tenha, Rafa. Será, gente? É agora, é agora que a gente vai saber se tem. Não tem, haha. Isso aqui é a maçã do almoço. Bom, galera, agora nós estamos aqui em um restaurante e a gente vai mostrar para vocês como faz o pedido, né? Ó, entra aqui no aplicativo e aí a gente vai aqui em Mobile Foods Ordered. Aí eu já tenho aqui uma ordem. Só que eu vou apertar no maisinho aqui para criar outra. Dá para ver, gente? Vocês conseguem ver todos os restaurantes que estão disponíveis no momento no parque e aí você escolhe pelo horário, tipo assim, que horas você quer que a comida fique pronta. Se você quer que ela fique sete horas, sete e vinte, seis e vinte, por aí, você vai escolhendo e aí é só você chegar no restaurante e pegar. E pegar. É legal que você não perde tempo na fila, né? Isso, você não fica em fila nenhuma. Você só vai na hora de pegar. Aí, por exemplo, eu escolhi esse restaurante aqui, né? Cliquei, cliquei. Aí aparece tudo que tem nele. E olha o que a gente pediu. Esse bolinho aqui, amor. É de Halloween, né? De Halloween, sim. Maneiro. Eu acho que eu vou comprar aquela blusa de Halloween depois, quando a gente for embora do parque, vou para lá para comprar de lembrança e eu vou poder usar no Halloween, caso a gente volte. Verdade. E, ó, a gente comprou também hot dog, o Luiz pediu hot dog. E hoje pedimos frango com batatinhas. Então, daqui a pouco está chegando, a gente já veio para cá. E eles só deixam você entrar aqui no restaurante se você tiver uma ordem. Então, a gente conseguiu entrar porque a gente já tinha pedido. E aí, tá dizendo que vai chegar às 6h20 e agora são 6h04. Mas, às vezes, vem antes. Vem antes. A gente está aqui numa parte do parque que se chama Tomorrowland. Que é uma parque meio que tecnológica, futurística, assim, né? Do Magic Kingdom. E a gente vai mostrar um pouco depois como que é fora aqui do restaurante. Tem umas coisas bem bonitas, bem legais. E é onde fica a Space Mountain, né, Rafa? É. Não está entrando aqui. Está dando problema? Não. Tira e fecha e abre de novo. E a gente gosta muito de vir passear aqui. Mesmo que a gente não vá em todos os brinquedos, a gente gosta de passear, de andar, olhar as lojinhas. É muito divertido. Mas eu acho que vai chover, hein, Rafa? Tem que torcer para não chover na hora dos fogos. É. Ah, se estiver chovendo, vai ser ruim, né, amor? Ah, espero que não chove. Mas a gente vai atualizando vocês em tudo. E olha só o que eu acabei de postar. Essa foto aqui, mim e duas, bem lindas, plenas e divos, falando que estamos gravando esse vídeo. Ou seja, se você segue a gente lá no Instagram, Rafa Luzberra Oficial, você viu essa foto. Mas se você não segue, você tem a oportunidade de ir lá agora. Segue a gente para você não perder nada. Tem que seguir. Deixa um comentário. Vim do vídeo de uma hora. Vim do vídeo de uma hora. Será que esse vídeo vai ter uma hora? Eis a questão. Espero que sim. Com certeza vai ter, porque a gente vai mostrar até, não sei. Até fechar o parque. Fechei o parque, botou o cadeado. A gente para. E essa água aqui, dá-se a dica que tu tá. Ah, é água de graça. Você não precisa comprar água com a garrafinha, não. Aqui a gente não é água de graça. Qualquer restaurante, qualquer lugar de store, água de graça. A minha pergunta é se você quer garrafa d'água, se você quer garrafa d'água, eles vão te cobrar. É, mas... Se você falar que quer comprar um copo de água, eles vão te dar de graça. No Rio de Janeiro também tem isso. Que você consegue pegar água grátis em qualquer lugar. Mas em São Paulo, não. Né, Rafa? Em alguns lugares eles dão de graça. Mas em outros não. Eles cobram. É, porque isso é muito um alê, um troço aí que ainda tá chegando. Mas aqui nos Estados Unidos... Todo lugar é assim. Todo lugar tem água de graça. Então, você não precisa comprar água e quem quer economizar, dá pra economizar bastante na água. Porque a garrafinha é de 3 dólares. 3 vezes 5, 15 reais. 15 reais e uma garrafinha d'água. 15 reais. Gente, quem quer pagar 15 reais em uma garrafinha d'água? Pelo amor de Deus, gente. 15 reais eu compro porque é uma casa. Bom, vamos esperando essa comida chegar porque eu tô com bastante fome. E a gente vai mostrar como que é essa comida. E também um pouco do Atomorland, que é essa parte aqui do Magic Kingdom. Né, Rafa? Magic Kingdom. Olha só, galera. Acabou de aparecer aqui que tá pronto, ó. E aí a gente tem que pegar na janelinha 5, o número 5. Número 5. Então a gente procura aqui onde quer o número 5 e já vai tá pronto. E eu falei pra vocês que ia tá pronto, que era 6 e 4 naquela hora. Agora são 6 e 7 e já tá pronto. Era só pra atapar uns 6 e 20, mas já ficou pronto rapidinho. Então, ó, gostei disso. Vamos lá pegar. São 6 itens. Tem que conferir. Isso, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O 5 aqui. Tá lá. Olha só, gente. Nossa comida, ó. O do Luiz, esse hot dog tão grande que nem tem pão pro tamanho que ele é. Botaram 2. Batata frita, né? O bolinho de Halloween. Gente, vocês viram o bolinho na foto? Que é mais, né? Tinha uma cobertura enorme. Vem aqui um rabisco. Batatinha, frango, água, eu pedi, né? Mas tem que batata. E tangerina a gente comprou. Que a Ju queria comer tangerina. E bora lá pegar uns molhos extras, né? Você pode pegar molho extra, de graça, né? Então, bora pegar, porque é de graça e o chiquete. Ó, tem aqui molho ranch, que eu vou pegar. Molho ranch. Vou levar dois, que é um pra mim e um pra a Ju. Você quer mostarda? Eu quero, eu vou querer barbequil também. Abiquil, mostarda. Ah, ketchup. Será que não tem ketchup da maquininha, né? Não, vou querer ketchup. Pega bastante, moço. Pega bastante ketchup e maionese. Beleza. Ah, tá bom, né? Esse aqui é molho, acho que tipo fino, gente. É, eu não gosto. E tem um outro tipo de mostarda também. Você quer talher? Ah, tem que pegar guardanapo. Guardanapo. Pega o guardanapo que eu vou pegar talher. Tem nem marmão. Aí, gente, você pega o talher aqui, ó. Puxa, pronto. Pegar um garfo e uma faca. Beleza. Vamos comer? Vamos. Bora comer. Esse tá bom. Quanta coisa, hein? Bastante coisa. Vamos experimentar, gente. Vamos. Quero comer. Quero comer. A Ju já tá ali também querendo comer. Olha, gente, meu álcool aqui é especial. Halloween já. E ele fala que ele é o sangue do vampiro. Olha a cor. Parece um sangue mesmo, mas é só álcool. É puro álcool e ele deixa a mão um pouquinho vermelha. É, teve uma vez que eu passei muito esse álcool na mão e de noite minha mão tava completamente vermelha. Parecia até que tava com alergia. E pior que ele tava segurando um negócio no pulso. Aí parecia sempre quando sua mão fica vermelha que você segurou um negócio muito pesado assim no braço. Eu falei, meu Deus, ele tava fazendo muita força. Só que era só o álcool, que era vermelho. Vamos ver, gente. Ai, gosto de comerça pela batata. Hum. Boa, né? Aham. O molho barbecue, ó. Muito gostoso mesmo, gente. Sempre que a gente vem aqui, a gente faz um lanche desses, né? E vale a pena porque é muito gostoso. Vamos ver o frango. Vamos ver o frango. O frango ele tem uma caixinha bem grossa, tipo KFC, sabe? Ih, Luz, cortou a salsicha ao meio. Cortei a salsicha ao meio pra caber no cachorro quente, né, galera? Bem gostoso. Bom, vamos comer. Daqui a pouco a gente volta. Já acabamos de comer e agora a gente tá andando aqui pela Tomorrowland. Olha só como é que é, galera. Tem umas árvores num conceito assim, meio futurista. Tem os brinquedos também que são meio modernos, né? Foto pro futuro. É, e também tem aquele trenzinho ali que é muito legal, vale muito a pena pegar que você dá a volta todinha no parque. Você vê várias coisas sentadinhas, ó. É, não é completamente no parque. É mais nessa área aqui da Tomorrowland. Esse aqui não é nenhum brinquedo, gente. É só um trenzinho pra passear, mas tem uma fila grande. E esse trem aqui, ele passa por dentro da Space Mountain, que é essa daqui. A Space Mountain tá ali e ali tem o novo brinquedo que em breve vai abrir, que é o brinquedo do Tron. Tio, agora que a gente acabou de comer, será que a gente pode ir lá ver se tem o meu bolinho naquela outra parte? Eu acho melhor deixar pro final, porque pra gente comprar o bolinho que a Rafa quer, a gente vai ter que ir lá pra frente do parque. E não é caminho agora, porque nós vamos pra Mansão do Terror. Opa, Mansão do Terror. Então bora pra Mansão do Terror. É um brinquedo bem legal, gente. E ele não é tão pesado assim que o Terror, ele é leve. Então vamos lá pra vocês conferirem junto com a gente. É pra lá, pra lá, pra lá? É pra lá, galera. É, viu gente, que eu me perco, né? Vocês viram, né, como é a Tomorrowland, é bem bonito, eu gosto bastante dessa parte aqui. Eu também, eu gosto de todas as partes. Tem até uns carrinhos ali, ó, vem ver. Nessa parte da Tomorrowland, você pode dirigir os carrinhos assim, ó. E aí você dá uma volta aqui nessa pista, dirigindo esse carro, né, Rafa? É, só que eu acho que não dá pra acelerar muito não, é mesmo. É, ele é devagar, ele não acelera muito não. É, não dá pra acelerar esse trilho. Mas é maneiro, é maneiro. É, beleza. Só que a gente nunca foi, né, amor? Eu já fui, sim, uma vez. Você foi ou nunca? Isso aí? A gente tá vendo a fila, galera, porque... A gente já foi, acho que eu já fui em todos os brinquedos desse parque. Eu acho. Todos não, aquele Daryl que a gente passou, tu falou que eu não fui. Ah, é, o Daryl não foi. Tem alguns que eu não fui, mas a maioria eu já fui. Os mais legais, os mais, assim, divertidões, a gente vai. Só que tem alguns que são bem... bem pra criancinha, né? É, quando a Disney chamar a gente pra ficar hospedado no resort deles, aí não vai ter como, gente. Aí eu vou ter que ir em todos direto mesmo, né? Vai ter que ir em todos, né? Sabe um vídeo que eu tenho muita vontade de fazer? Viramos donos da Disney. Aí a Disney fecha só pra gente. Não, não precisa nem fechar, pode ser de madrugada, assim, sabe? Chama a gente pra gravar de madrugada. Aí a gente entra nos túneis subterrâneos pros funcionários. Não, mas lá a gente não pode entrar, não. Não, mas é lá que eu quero entrar. É lá que eu quero ver. Mas só de estar aqui com o parque vazio só pra gente, seria incrível já, né? Não, seria muito legal, mas eu queria ver, sei lá, os estoques, os antiguar das coisas, a lojinha. Secretos, né? Locais secretos. Secretos, secretos. Eu gosto de ser secretos. Olha a fila. Tá 10 minutos de fila. 10 minutos, então vamos? Você quer ir? Ah, eu quero, é. Eu nunca fui. Então vamos. Vamos. Vamos mostrar pra vocês como é esse brinquedo do carrinho. Lá dentro, bora. E depois a gente vai direto pra mansão do terror. Vamos lá. Já estamos dentro do carrinho. Lá vai Luiz. Lá vai Luiz. O motorista da Disney é ele. Luiz tá dirigindo. É bem devagar. Não é uma corrida, não tem como ultrapassar, porque o carrinho não sai do trilho. Mas tô achando divertido, gente. É legal. É fácil dirigir? Não. Não é fácil dirigir? Eu tô ficando por lá, tô sozinho. Não tem muito controle. Parece que tá construindo um negócio do lado de você que é experto. Isso é o quê? É a montanha-russa do tron. E passando pelo túnel. Olha o túnel. Olha, o nosso carrinho é azul. Minha cor favorita. Eita, se o moço parar, a gente não vai conseguir andar. Esse é a beira da nossa frente. Eita, olha aqui. Aqui é difícil, hein? Curvas acentuadas. Deixando toda a prática do Luiz. Toda a prática. Toda a prática. Estamos de cinto, hein, gente? É muito importante. Cinto. Dá pra ver o castelo da Disney. Tá rodando o parque todo. E aquele trenzinho que eu falei pra vocês também, ó. E vocês devem estar se perguntando, Ai, cadê a Ju? Cadê a Ju? A Ju, ela foi na montanha-russa dos Sete Anões. Ai, meu Deus. Eita, tá dizendo que segura a câmera. Meu Deus. Calma, Felipe. Calma, calma, Felipe. Que isso? Vamos sair daqui. A gente fala pra vocês. Galera, nós vamos agora pra ir na mansão do terror. E tá fechado. Não sei o que aconteceu. É, tá com algum problema, gente. Acho que tem algum problema no brinquedo. Mas, ó, pra quem tem curiosidade, é assim. É uma mansão gigante. E lá dentro tem várias coisas assombradas. Ai, gente, eu não sei o que aconteceu. Mas, tipo assim, o cara tá falando assim, ó. Não adianta fazer fila. Talvez volte a funcionar. Tá todo mundo embora. Mostra, mostra, mostra. É, ó, o pessoal tá desfazendo a fila. Tava fazendo a fila. Aí o moço falou assim, ó, olha. Não sei o que, não sei o que lá, 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 lá. E aí o pessoal foi embora. E na minha cabeça eu entendi assim, gente, não adianta. Deu ruim. Errado. E aqui tem uma loja que é sobre essa parte da mansão do terror. Vamos dar uma olhada. Vamos olhar. Eu adoro olhar a loja daqui do parque. Eu olho, olho, olho. Olho, olho, olho. Entendeu? É só olho mesmo. Ah, tem os fantasmas, ó. Tem as meias também. Ah, eu vou levar a meia. Não falaram que tá calor no Brasil? Tá frio no Brasil. Comenta aí se tá frio onde vocês estão agora. É, comenta aí. Frio ou calor, gente? Porque todo mundo fala assim, ai, tá frio no Brasil, tá frio. Como é que vocês estão andando de bique? Não, a gente não tá andando de biquíni, né? Mas aqui a gente fez uns vídeos que a gente tava no calor. Aí o pessoal ficou assim, não é possível. Eu falei, não, gente, que a gente tá em outro lugar do mundo. Mas, volta no Brasil, acho que a gente tem que levar um negócio desse. Também acho. Tem as camisas aqui também dos fantasmas. Tem boné, tem tudo. Tem até a orelhinha do Mickey. Ah, e olha essa bolsa aqui, Fio. Pra ir pro shopping. O que você acha? Ih, ela é presa. Não é pra levar, não. Quanto será que ela é? Ela tá presa aqui? 65 dólares. Olha, é cara, né? Quando você tá presa. Bonita, bonita. Bonita, mas é assustadora pra eu passar no shopping. Será que tem máscara aqui? Não sei, a Rafa ainda tá procurando a máscara dela. Gente, eu não desisti, tá? Não, é legal que, tipo, eles botaram uma luz aqui, uma luz negra, pra mostrar que acende no escuro, ó. Ai, é, é uma hora que eu. Tá vendo? Na luz negra, fica aceso. Segurando aqui, ó. Uma vela, tá vendo? Muito legal. Olha pro light, pro pepo. Ih, eu passei aqui, tocou uma música, tu ouviu? Pois é, o espelho tem alguma coisa sinistra aqui, ó. Olha aqui, eu tô vendo, eu tô vendo. Tem uma cara. É uma cara. Eu tô escutando a parede, tá falando comigo. Vamos sair da loja, porque não encontrei nada que eu quisesse comprar. Acabamos de sair e a gente vai entrar numa parte do Magic Kingdom, que é tipo uma parte meio que de faroeste, né, Rafa? Sim. Como chama, Felipe? Eu sei que tem um nome, mas eu não lembro exatamente qual é o nome agora. O Luiz, falta essa aula do Magic Kingdom. Mas, ó, ali, amor, as moças estão ali, olha, amor, da mansão, olha ali, como se ela estivesse se virando um cachorro fantasma, ó, um cachorro que voa lá. Faz carinho, amor, faz carinho nele. Viu? A Rafa fez carinho no cachorro fantasma. Gente, eu fiz carinho no cachorro fantasma, isso foi a coisa mais louca que eu já fiz. Na Disney, é. Na Disney, eu fiz carinho no cachorro fantasma lá, Disney, gente? Pois é. Nossa, você falou pra mim, mas ela não vai nem acreditar, tu gravou, né? Ainda bem, claro. Ainda bem. E é assim a parte do faroeste da Disney. Tem bem esse clima meio Texas, né, só faltou aquele feno rolando assim, ó, pra ficar mais característico. Exatamente, né, gente? É um clima bem faroeste, um clima de deserto. E tem uma montanha-russa aqui que a gente gosta bastante, que é a Big Thunder. A Big Thunder, ela é uma montanha-russa muito divertida, muito boa. Se você tem medo de montanha-russa, ela é a montanha-russa certa pra você que tem medo porque ela é bem leve, bem tranquila, bem light. Vamos lá nela agora? Vamos. Depende da fila, né, Rafa? Ah, depende da fila. Tudo depende da fila. Mas vamos ver como tá a fila. Vamos. Se tiver a fila boa, a gente vai. E a gente vai passar também pela Splash Mountain. Só que ela molha, então a gente não vai não. A gente não vai porque não tá tão calor pra isso. Não tá tanto calor. Então a gente não quer se molhar. E a gente também tem com essa câmera. E essa câmera não pode pegar nem um pingo, tá? Então é melhor a gente não arriscar, né, galera? É, e tem que torcer pra não chover. Porque, tipo assim, 10 horas tem um espetáculo de fogos. Só que se chover, tiver chovendo muito, não vai ter. Então tem que torcer pra não chover. Eita, gente. Tá com o clima. Ô, 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 céu. Tá com o clima de que vai chover. Daqui a pouco vai escurecer. Porque aqui, ó, 7h42 já. Parece que tá cedo ainda, mas não. 7h42. Daqui a pouco, 8h, 8h10 já tá tudo escuro. Olha ele que vai me ver. Vamos ali filmar pertinho pra eles verem. Olha lá, gente. Olha só como é. Algum carrinho vai descer dali em algum momento, né, Rafa? Sim. Agora. E é muito legal a sensação quando você tá lá e você desce. É muito gostoso. Não dá tanto medo quanto parece. Tinha um moço que ele tava passando. Aí ele falou assim, Ah, esse aí não dá pra mim, não. Só que ele é bem tranquilo, é de boa, é bem divertido. Então vale a pena. Se você tem medo, tentar nesse também, que é legal, é legal. E pelo jeito a fila da montanha-russa que a gente quer ir tá lotada. Olha lá, tá cheiona. A gente já foi várias vezes de nada bem divertido. Tem até vídeo da gente, não tem? Tem, tem, já tem. De repente posso botar um trecho nesse vídeo. Pode ser. Né? Pode ser. Pra vocês verem um dia aí que a gente foi. AIS! 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 Tá aqui nesse do Aladdin, nesse brinquedo aqui do Aladdin, sendo que eu tenho muito medo, eu tenho, juro, eu tenho muito medo desse brinquedo. Eu que controlo, eu que vou controlar, vou lá pro alto, pro céu. Por favor, amor, você falou que ia filmar. Não, eu vou voar igual o Aladdin. Você falou que ia filmar, você não falou que ia filmar? Não, eu falei que ia voar. Não, você falou que ia o filme, eu falei. Vou voar. Gente, eu tô nervosa porque eu tô tentando escudar a câmera, se a câmera cair na água, tu vai ver só, olha ali, a gente tá sem água, ó, é água. Entendeu? Você tá no alto. Juro, 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 Felipe, por favor. Eita, eu que tô comprando? Eita. Ai, Felipe, não, 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 Felipe, sério. Ai, 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 ai. Tô travada, eu tô travada. Ai, meu Deus. Olha, estamos bem no alto. Tô travada, eu tô travada. Eu tô travada, eu tô travada, eu tô travada, eu tô travada. Meu Deus, Felipe, por favor, Felipe, eu tô com muito medo, é sério. Isso aqui eu sei que é brinquedo de criança, muito pequeno, mas eu tô com muito medo. Acabamos de sair desse brinquedo do Aladdin e já tá escurecendo. Vocês conseguem ver que já tá ficando um clima já mais escurinho, já tá quase chegando de noite, quer dizer, tá de noite, 8 horas agora, já tá quase completamente escuro. E aqui tem o Jungle Cruise, que é um brinquedo super famoso da Disney também, um dos primeiros, só que a gente já foi uma vez e a gente não acha muito emocionante, né, Rafa? É. Mas é bem legal, você vai num barquinho assim, numa expedição, é bem bacana também. É, gente, e eu queria comer meu brigadeiro, meu negócio, meu chocolate. Vamos lá atrás então. A Rafa quer ir em uma lojinha pra tentar comprar o cake pop dela. Tá lá na entrada do parque, né, Rafa? Porque se não tiver eu vou ficar tão chateada, gente. Não consegui minha máscara, tô com essa máscara que parece uma fralda. Não consegui o meu cake pop. Poxa, por favor, Krishna, me ajuda. E a gente tá quase dando uma volta completa no parque, ó. A gente já tá nessa parte aqui e aqui a gente vai sair lá perto da Main Street, andando por aqui que é onde a gente entrou. Então a gente tá dando a volta. Ô bebezinho! É, estamos dando a volta no parque. Viu, gente? Dá pra dar a volta num dia. Tem gente que faz até dois parques num dia, três, quatro, cinco. Mas depende também do ingresso, nem todo o ingresso dá pra fazer isso. É, mas também a gente não andou em todos os brinquedos, né? A gente tá só indo em... a gente foi dois até agora. Pra quem quer aproveitar mesmo todos os brinquedos, vestiu essas coisas... Melhor fazer um por dia. Recomendo chegar aqui, tipo, bem cedo, tipo, oito horas da manhã e ficar até tarde. Aí traz comida, traz água, traz um travesseirinho também. Eu não aguento muito não, gente. Sério, eu fico bem cansada. Não sei como é a perna de vocês, mas eu sempre falo assim pro Luiz. Luiz, meu pé ativou o contador de passos. Só tenho tantos passos mais pra dar, que eu não tô aguentando, minha perna tá doando muito. Então minha perna fica... Nossa, gente, até vezes a minha perna fica doando tanto de andar aqui da volta, da volta. Cansa. Principalmente no Halloween, que no Halloween você pode pegar doce, né? E a gente tem que ir em uma porção de lugar pra conseguir encher a sacolinha de doce. Então era bem divertido, mas a gente andava muito. Muito. E a gente entrava várias vezes na mesma fila, pegava doce. Nossa, foi muito bom. O Halloween é muito bom. O Halloween, inclusive, aqui é melhor do que o Natal. A gente também já veio no Natal, mas o Halloween ganha disparado. Mas o Natal também é bom. Eu gosto dos dois. Por mim, eu vinha sempre pra cá no Natal. Não, Luiz, fala a verdade. Eu gosto dos dois. Eu prefiro o Halloween. A gente vai se escolher pelo Halloween. Ah, tá. Mas eu também gostei muito do show de Natal. É porque no Natal, gente, eles dão uns biscoitinhos assim, que a gente não gosta muito. No Halloween tem, tipo, M&M's, Kittles, várias balas boas, assim. E aí no Natal é mais, tipo, um biscoito com chocolate quente, um chá... Ih, vai ter algum show ali. Vamos ver o que é? Não, não. Não, vai ter uma parada. Vai ter uma parada. Você tá avisando pra todo mundo botar máscara? Mas eu acho que vai ter uma parada, galera. Parada. Em algum horário? Mas quando você fala parada, parece que é tipo parada, um negócio. Não, a parada é tipo assim, quando vão passar uns carros assim, e fica tendo tipo um show, né, no meio do caminho. Vamos ver que horas é o show de fogos aqui. Porque são oito, será que é nove? Ih, deve ser nove, por isso que já tá todo mundo sentado. O pessoal já tá reservando o lugar já pro show, galera. Olha só como fica cheio. Deixa eu ver o show de fogos. Deixa eu ver o show de fogos. A Rafa foi lhe perguntar e aqui também é cheio de patinhos. De vez em quando a gente vê eles andando por aqui. Olha só. É cheio de patos. Aqui, tem um bem aqui, ó. Tem outro ali também. Gente, descobri. É o quê? Oito e quarenta e cinco. Fogos? Sim. Caramba, então tá perto, né? Então vamos lá comprar um negócio pra gente voltar logo e garante nosso lugar. Vamos. Gente, eu tô aqui pra desabafar. Que não tem kick pop. Ela falou pra eu procurar no Starbucks, gente. Mas o Starbucks não é o da Disney. Tadinha da Rafa. Não achou o que ela queria. Nem a máscara, nem o kick pop. Nada. E olha só como é que já tá aqui bonitão de noite. Fica tudo meio que brilhando, né? E o show é daqui a pouco. Oito e quarenta e cinco. E o castelo tá ali, ó. Então daqui a pouco. Inicia o show. Inicia o show de fogos. Vamos posicionar. Vamos pegar um lugar bom pra gente ver o show de fogos, né Rafa? É, vai ser um pouco difícil. Porque a disputa é grande. Felipe, você não pode comprar um balão desse pra mim, não? É, eu não. Olha ali. Bonito, né? E o parque fica bem mais com a noite também. Fica bem bonito. Todo mundo esperando pra ver fogos. Será que no Starbucks tem o kick pop? Ah, mas é não da Disney, Rafa. Mas o Starbucks não é aqui dentro? É. Achamos um lugarzinho aqui, ó. E eles colocam essa fita no chão. Que é pra demarcar onde você pode ficar e onde você pode passar, né? A gente passa por lá de fora e ali dentro da fitinha fica todo mundo sentado. Aqui parece que o nosso lugar é ruim. Mas quando a gente levanta, o nosso lugar é bom. Cora York tá bem bonito. Tá bom, tá bom? E aí Estamos impressionados. O que é isso? Oi gente, o show acabou, estou muito triste porque a gente está indo embora de Orlando e aí o show é muito lindo e eu estou um pouco emocionada. E agora a gente vai embora, vão embora de barco? De barco? Pode ser. Então vamos de barco. Olha só gente, estamos chegando no barco que vai levar a gente lá para o estacionamento novamente. Vamos ficar lá em cima? Pode ser. Então vamos, a gente vai subir ali e cabe muita gente no barco. A Ju está ali na frente. Uma coisa que a gente fez aqui, eu com a Ju, que ela se afastou da gente, é passar a localização pelo WhatsApp. Aí você fica vendo o quanto você está perto, longe da pessoa, entendeu? Isso ajuda também. Isso aí. Aqui, vamos ver, vamos garantir um lugar ali e aqui. Olha gente. E ali é o Magic Kingdom, a gente está brilhando ali ó, é o Magic Kingdom e a gente está indo embora Rafa. Estou muito triste. Também estou triste gente. Mas a gente volta, se Deus quiser. É, a gente volta que é tão legal. E vamos voltar no barco gigante, bora. E gente, enquanto a gente está voltando, tem os LEDs né Rafa? Tem os LEDs, agora estão formando a bandeira dos Estados Unidos. Está bem longe, mas fica bem bonito assim. A gente está chegando bem perto. Olha lá como é bonito. E ali estão os desortes ó. Ali onde está aceso ali, são os desortes da Disney que você pode ficar. Muito legal gente, muito maneiro. Acabamos de sair do barco galera ó. E aí a gente vai andar mais um pouco. Porque a gente precisa voltar para o nosso carro, que se eu não me engano ele está no Simba. Simba né? Simba 115? Não lembro. Eu sei que a gente filmou né? Tem um pai que veio latindo ali para a filha, ele ainda está latindo. Está correndo lá. Ele corre. O pessoal está animado ali. E aí a gente está voltando para o carro, um momento um pouco triste né Rafa? É, mas eu estava mais triste lá, porque tem a musiquinha e fica todo aquele clima meio Ah, meu Deus do céu. Quando eu vou voltar. Mas agora eu estou mais feliz, porque estamos voltando, vamos para o carro. E tudo bem né? Um dia a gente volta. Com certeza. Uh! Voltamos aqui, agora já em casa né gente? Depois do dia de parque, bem animado, bem divertido. Chegou a hora de dormir. É, tomamos um bom banho né? Para reforçar as energias, comemos algumas coisas também. E agora, hora de cochilar para amanhã mais um dia que a gente vai para outro parque né? Então é mais ou menos o que a gente faz daqui quando está passeando né Rafa? É, a gente adora, a gente sempre vai nos parques né? Então a gente aproveita muito. E comenta aqui embaixo se você ficou com vontade de conhecer o parque de pertinho né? E se você já conhece, o que você achou da gente mostrando, se você está com saudade, comenta aí que a gente quer saber. É isso aí galera, também não esquece de deixar muito like e se inscreve aqui no canal. Porque esse vídeo deu trabalho de fazer, porque a gente ficou muito tempo filmando né? Será que deu uma hora Rafa? Eu não sei se deu uma hora Felipe, mas a gente se esforçou para dar uma hora né? A gente tentou, a gente ficou tentando gravar o máximo que deu. A gente tentou, eu espero que tenha dado uma hora. E a gente sabe que tem muito fã nosso que mora aqui em Orlando né? É verdade, se você é um fã, comenta aqui também. Para quem chegou até essa parte do vídeo, vamos colocar um código Rafa. Qual é o código, vai? Acho que Disney. Disney. É, comenta aí Disney. Disney. Só Disney. A gente vai saber que você chegou até aqui. É isso aí. Comenta aí embaixo galera, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.